Amigos, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite Amigos do canal, hoje eu vou mostrar pra vocês como ligar três lâmpadas com dois interruptores, ok? com dois interruptores paralelas então o que vai acontecer? que nós temos o neutro que nós temos a fase vou colocar mais aqui neutro e fase, tá certo? tá vindo do nosso medidor, da nossa residência então fase passa para o disjuntor vem para a primeira tomada ok? aqui é uma tomada aqui é outra tomada ok? aqui são as extremidades, são dois fios paralelos esse aqui é o retorno da lâmpada tá certo? esse retorno aqui vai para as três lâmpadas o neutro passa direto para todas as lâmpadas nunca coloque o neutro no lugar da fase porque senão o sistema fica energizado ok? quando só um pequeno tá muito grande aqui eu vou aqui sai a fase o disjuntor bem aqui nós temos a nossa tomada não é isso? digamos que esse ambiente aqui é um ambiente muito grande é uma sala muito grande que essas lâmpadas fiquem distante uma da outra e como a sala é grande digamos que aqui seja a sala aqui estejam as lâmpadas aqui a entrada da sala e lá no final tem outra outra saída aqui vai ficar esse interruptor e aqui vai ficar esse interruptor aqui é o um e o dois o um e o dois ok? quando você ligar aqui ok? quando você ligar aqui o seu interruptor todas as três lâmpadas vão acender então você ligou aqui se você vai saindo aqui e quer apagar quando você desligar essa tomada aqui quando você desligar o contato ligou o contato aqui ele desliga aqui ok? vai apagar essas lâmpadas quando você entrar novamente por aqui e ligar aqui vai acender as lâmpadas se você desligar aqui vai apagar as lâmpadas então esse é o famoso Trueway né? muito simples não tem dificuldade ok? essa fase aqui você pode levar ela para um outro para uma outra sessão ok? pode levar aqui para outra sessão ok? acendendo mais três lâmpadas digamos que é o fase e esse neutro aqui ó entendeu? o neutro vai para todas as lâmpadas que a lâmpada parte de baixo vai a fase na lateral o neutro ok? não tem segredo e tem o faraway também que é ligado aqui no meio ok? depois em outro vídeo eu vou explicar como funciona então é só para ver como é simples agora mantendo todos os cuidados usando equipamentos de proteção né? porque energia é um negócio perigoso corrente elétrica mata queima sempre usando os melhores equipamentos e tendo todo o cuidado desligando o disjuntor para poder fazer a instalação quando tiver instalado você liga ok? sempre testando sempre tendo todos os cuidados botando as cores exatas nos fios para você nunca ter erro entendeu? coloca o preto coloca o vermelho e pronto já você não se perde de jeito nenhum ok? então esse vídeo aí é só para mostrar como é simples fase vem para o meio as extremidades vão para as extremidades de cada tomada e o fase continua saindo no meio e indo para as lâmpadas ok? aqui é o neutro aqui o neutro já vem direto da instalação ok? então é isso aí muito simples curtam esse vídeo eu agradeço um abraço a todos